Uma das grandes nossas fatias de clientes e de mercado são os moldes. Apesar de estarem a passar um momento menos bom, decidimos estar presentes, até porque tivemos uma oportunidade única de apresentar uma máquina inovadora e diferente daquilo que existe em Portugal. Poderá ser um dos caminhos possíveis para se ultrapassar este momento menos fácil. Sobretudo a localização está próxima de nós, e tem algum impacto as feiras nos custos logísticos. Então é mais confortável para nós fazer uma feira aqui próximo. Por outro lado, está inserida aqui num cluster dos moldes e no fundo está no centro do país, portanto também agrega clientes de outras geografias. Estamos presentes a várias edições da Molde Plus. A DNC inicialmente era conhecida essencialmente só por assistência técnica, mas neste momento temos a valência dos equipamentos, da automação, da robótica e da assistência técnica e das peças, que é o nosso pilar de base.